Música Somos as moradoras da Rua dos Lagares, do 25, já toda a gente conhece a nossa luta e uma vez que estamos na época das castanhas e é um símbolo da solidariedade então queremos aproveitar esta altura e fazer um convite ao nosso Presidente da Câmara ao Dr. Fernando Medina que se juntasse a nós com esta luta e que estivesse presente no dia 16 para conviver connosco mais uma vez e para se juntar para a nossa luta e para ver realmente a realidade que se está a passar no nosso bairro e no nosso prédio Magusto, sábado, dia 16, às 8 horas, aqui na Rua dos Lagares, número 25 as moradoras do 25 querem oferecer umas castanhas à malta que está com elas na luta Música